Oi, crianças! Estamos de volta hoje com o número 3. Vamos encaixar ele aqui e vamos passar por cima dos pontinhos. Para a atividade de hoje, você vai precisar de um lápis e de uma borracha. Vamos começar? Vou fazer a caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Nós vamos passar por cima dos pontinhos. Eu ajudo você, vamos? Então, vamos começar. Vamos lá em cima, ó. Nós vamos fazer uma barriguinha, outra barriguinha. Pronto! Esse é o número 3. Muito fácil, não é? Vamos de novo. Uma barriguinha, outra barriguinha. Uma barriguinha, outra barriguinha. Uma barriguinha, outra barriguinha 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 Muito bem! Viu só como é fácil? Vamos continuar na linha de baixo, por cima dos pontinhos. Vamos! Está ficando excelente essa sua atividade! Vamos continuar na outra linha. Vamos! Vamos. 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 Que lindo! Estamos quase terminando! Está ficando muito bom! Vamos agora fazer a última linha. Uma barriguinha, outra barriguinha. Uma barriguinha, outra barriguinha. Esse é o número 3. 1, 2, 3. Nós estamos aprendendo bastante número, não é verdade? Estamos quase terminando. Prontinho! Agora, nós vamos fazer sozinhos. Lá em cima da linha. Vamos? Vamos! Então, vamos lá! Uma barriguinha, outra barriguinha. Muito bem! Você conseguiu! Vamos continuar treinando. Uma barriguinha, outra barriguinha. Está ficando cada vez melhor! Uma barriguinha, outra barriguinha. Excelente! Excelente! Uma barriguinha, outra barriguinha. Uma barriguinha, outra barriguinha. Mais uma vez. Uma barriguinha, outra barriguinha. O último. Uma barriguinha, outra barriguinha. Ficou muito bonito o número 3 de vocês. Vocês estão de parabéns. Estão melhor a cada dia. Vocês brilham mais que o sol. Vamos fazer o nosso 9? E já vamos pedir para um adulto ajudar a colocar a data de hoje. Muito bem, crianças! Hoje, o meu desenho para vocês vai ser uma flor, porque vocês estão brilhando no meu jardim. Vocês são mais lindos, maravilhosos e encantadores do que uma flor. Vocês sabiam? Vocês são capazes de tudo o que vocês quiserem. Ajam sempre direitinho, obedecendo papai e mamãe e com muito carinho. Um beijo para vocês. Vocês moram no meu coração. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!